Chegando aqui, a SAFERD, Sindicato de Jogadores, né, dos profissionais aqui do Rio de Janeiro. Essa dupla é espetacular. Qual dupla? Eu e André, claro. Mas tem outra bacana aí, hein? Zé Mário e o William. Porra, Zé Mário e o William. Imagina esses caras jogando juntos, cara. Que dupla, hein? Porra, maravilhosa. Esse é o tempo que o futebol dava a nostalgia, né? O futebol era maravilhoso nesse tempo. O William foi um jogador assim extraordinário, armador. Zé Mário também. Então, uma resenha aí maravilhosa. Todo mundo vai adorar, com certeza. Vai ser uma tabelinha genial. Podem ter certeza. Alfredo Sampaio, Gaúcho, Paulo Sérgio, Zico, Zé Mário. Isso é pra matar um do coração, né? Aqui. Olha a sala que eles estão. Quem tá aí, Sérgio? Pelé. Aqui em casa. Os caras da Suíte de Janeiro. Caramba, isso aqui. Explica isso aqui, cara. Aqui é a Suíte Pelé. Cada jogador tem um nome na porta do quarto, são 27. O Pelé é o único que não jogou no Rio de Janeiro, porque é o rei. E do outro lado é o rei Zico, que é o rei do Rio de Janeiro, né? E aqui tem a Suíte, tem uma varanda ali. Esses móveis são da varanda que a gente coloca pra dentro pra poupar o desgaste, né? Caramba, mas olha o trabalho aqui que tá sendo feito. É muito bacana, hein? É muito bonito, né? Poxa, é muito bonito. Olha só, olha só, Camacho. Que estrutura, hein? Caramba, é isso aí, é isso aí, mano. Você tem que alugar pra turista, é isso? Tem vários lá de cá, né? Caramba, cara. Pô, tô impressionado, cara. Muito bacana. William, você já tá no sindicato há quanto tempo? Ah, começamos desde 2011. Começamos como gerente, depois comecei a coordenar projeto. Hoje nós temos um projeto que a gente treina jogadores sem clubes. Que legal, cara. Muito bacana. Todo jogador que não tem contrato, ele pode vir aqui e treinar. Lembra muito... A gente mantém a forma deles, porque de repente aparece um clube e eles estão sem treinar. É, exatamente. Poxa, demais, demais. Estamos aqui agora, né? Pra mim, é um momento... Pô, é... De muita emoção, porque esses dois que estão aqui... Imagino jogando juntos, né? Faria uma parceria, né? Ali no meio-campo, espetacular, né? Porque o Zé Mário, moderníssimo, né? Jogador moderníssimo, que às vezes a gente fala que os jogadores de hoje correm, vão, não sei o quê. O Zé Mário, porra, corria feito um louco, jogava feito um louco, desarmava, sabia sair jogando. Completo, né? O William, pelo amor de Deus, né, cara? O William... Também é um cara que corria muito, né, William? Você corria muito, desarmava também, pegava, lançava, tabelava, fazia gol. Caramba, cara. É muita saudade que dá de jogadores com o estilo de vocês, que a gente sabe que hoje mudou um pouco a forma de jogar bola, né? O Zé ainda pegou uma... 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 uma área mais... um patente maior de futebol, máquina 77, 75, flamengo, auge do futebol, né? Maracanã com 120 mil pessoas, 130, isso aí não dá um pra falar. Lembra como o senhor começou, Zé? Como é que te descobriram do futebol? Como é que foi esse início? Meu pai sempre jogou de futebol. Meu pai trabalhou na Copa de 50, porque... pra assistir o jogo. O dia que botaram ele num lugar que não assistia, ele saiu fora do Maracanã. Ele adorava o futebol e mostrava pra mim, eu já com 8, 9 anos, que futebol não era cor de camisa, era jogador. Ele era fluminense, me obrigou a ser fluminense, mas a gente ia ao Maracanã pra ver jogador. Eu falava, ué, cadê o Fluminense? Ah, o Botafogo tá com time melhor, o Basta melhor, não sei o quê. E eu aprendi isso aí. E entrei no futsal, né? Futebol de salão, uma bola pesada ainda na época. E com 15, 16 anos que eu migrei pro futebol de campo. Na Fluminense? No Fluminense, na base do Fluminense, com o Pinheiro. O Pinheiro me ajudou muito, me ensinou muito a me posicionar, a me comportar como jogador de futebol. Eu tô, o Fluminense, ele falava. E aí, dali em diante, eu queria ser engenheiro eletrônico, saí fora, fui ser jogador de futebol. Pra alegria do meu pai, principalmente, né? Mas a própria minha também, que eu adorava, eu jogava bola de manhã até a noite. Sábado e domingo não tinha aula, eu ia pra rua 8 da manhã, subia pra almoçar, não tinha descanso não. Já descia jogando bola de novo. Que bairro era? Eu sou do Caxambi, mas nessa época que eu comecei no campo, já tava morando no Maracanã. Ali em frente ao portão 18, que era só... Porra, que beleza. Era bem pertinho ali. E no salão, quando você começou, tinha algum outro jogador que tenha se destacado? Não, o Denilson era do futsal, né? Depois o Carlos Roberto era do futsal. Que legal, cara. Vários jogadores, o Fred e o Paulo César Caju eram do futsal. Só que do Flamengo. O Mário Sérgio, é, eles eram do Flamengo. Eu comecei no Magnatas, o Magnatas foi no Vila Isabel. E aí eu encerrei lá no Vila Isabel, no futsal, porque passei a ser profissional e não pude mais jogar. Mas eu adorava jogar. Futsal muito bom. Ele me ensinou muita coisa pro campo. O futsal, se você não marcar, você não joga. Se você não tiver um bom passo, você não joga. Se você não tiver sentido de cobertura, você não joga. Exatamente. Tudo isso, tudo aí, eu lembro que compro. E aí você, começou, como é que foi você? Quem te descobriu? Eu vim de Cuiabá, né? Sou Cuiabá, de Chape Cruz, como se diz lá. Eu jogava com futsal também, joguei na universidade lá de Cuiabá. No final, por muito chamá-los. Meu pai tinha um time chamado Palmeiras de Cuiabá, eu joguei no time dele. Até que em dezembro de 83, eu fui jogar uma seleção juvenil pelo estado de Mato Grosso. E tinha uns olheiros na época, que hoje não tem, né? O Flamengo ficou interessado, o Cruzeiro e o Vasco também. Só que o Vasco pesou, porque quem estava como olheiro era o Gilson Nunes. Então, muito ativo dentro do Vasco. E fiz seleção brasileira. Então, o Gilson Nunes falou, né? Leva, entraram em contato com meu pai. E o meu pai perguntou, o que o senhor quer, filhado? Quem tiver uma condição melhor, estou indo embora. E você era que time? Sempre fui em Corinthians. Lá em Cuiabá, sempre você torce pela equipe de São Paulo. Eu fui em Corinthians, eu era operariano lá de Mato Grosso. Aí, eu vim ficar aqui no Vasco, 7, 8 anos embaixo da arquibancada. Aí, não tem como, né? Quem você encontrou no Vasco, quando você chegou de jogador? Ah, eu encontrei pessoas que ficaram com a minha vida toda. Marco Aurélio Ailton, Bismarck, Tiba, Mazinho na concentração. Milton Mendes, que hoje está lá em Portugal. E muitos outros jogadores também que não jogaram profissionalmente no Vasco, mas que seguiram também a tua vida em outros clubes. E você, quando chegou, quem eram os jogadores que você assistia jogando lá no Vasco? E você se inspirou também? Por mais que eu depois me dei com o Roberto também, se tornou o nosso ídolo, eu chamo ele de nosso ídolo maior. Mas o Zico, pela posição, sempre foi espelho de muito garoto, pela posição, porque o Roberto era na posição de centroavante. E o Zico era de meio. Ele não tinha como, né? De você observar. Tinha de longe o Maradona. E a cada dia que passa aqui, eu só aprendo com ele, né? A experiência, a tranquilidade. Calma aí, isso, aquilo, a gente só aprende, né? A gente ser nosso primeiro presidente aqui. Eu sempre brinco com ele, né? De ele, assim... Ele fala que é tripulador. Mas ele vestiu a camisa do Flamengo, o Flamengo presenteia ele, às vezes, com um carinho, né? Mas isso aí, a gente brinca a parte. Uma curiosidade, assim, de futebol da época, que eu queria falar, assim, como era aquele time da máquina que eu construí? Qual era o segredo daquele time? Esse é legal. Daquela máquina. Era bom esse tempo. O segredo era que tinha 18 jogadores. Que o treinador podia jogar a camisa pro alto, quem pegasse, entrasse em campo, ia fazer a mesma coisa. O Horta montou uma equipe muito boa, de jogadores de qualidade, de jogadores que queriam ganhar sempre. Foi um dos maiores times que eu joguei na minha vida. Eu joguei no Flamengo, de 72, que era um bom time. Depois, no Vasco, de 77, que tinha um excelente time. Mas o Fluminense juntou muito jogador bom junto. Você vê, o Poetinho era a reserva, o Pintinho era a reserva. O escala é a melhor máquina que você jogou? Só tinha uma. Félix, Toninho, Silveira, Assis, Marco Antônio, eu. Aí complica. Porque às vezes jogava eu, Kleber, e Mário Sérgio, eu, Mário Sérgio, Rivelino, Pausada Caju. E na frente eram o Gil e o Manfrini. Às vezes jogava o Zé Roberto Padilha pela esquerda, porque alguém tinha que marcar, um só não dava. Às vezes eu jogava sozinho, marcando todo mundo. Porque o Rivelino não marcava, o Paulo Sérgio não marcava, o Mário Sérgio não marcava. Então era muito difícil colocar eles três juntos. Então eu era assim, de vez em quando botava o Kleber comigo, de vez em quando botava o Zé Roberto, porque era muito jogador bom. Muito jogador. Muito jogador. O que me marca, por exemplo, Mazaropi, Orlando Lelé, Abel, Geraldo, Marco Antônio, Zé Mário, Zanato e Dirceu, Wilson, Roberto, Ramon, Orlando, Antônio. E esse é o time da minha vida, assim, de Vasco. E não foi campeão brasileiro também, um time massa desse. É, impressionante, né? O de 7-4 foi, talvez não tivesse, quer dizer, era um time massa também, mas é engraçado, às vezes tem times que são campeões, que você não... Qual foi o Vasco da tua vida, Willis? Ah, quando você é campeão, aí acaba marcando, né? Eu peguei várias gerações, né? De Roberto, Dinamite, Sérgio, Gita. Gita, aquele jogo foi lindo. Enfim, mas fica marcando, fica marcado, mas quando você joga, né? Tem o título Brasil de 89, tem o Tri Carioca de 94, mas um time assim, que eu sou muito apaixonado, porque eu acho que o nosso time de 92, que nós éramos para ser campeonato, campeonão, não somos campeões, porque mudaram o regulamento, você pode ver no campeonato de 92, o Vasco fez a melhor campanha, aí houve uma mudança, parece que ficaram oito, e de 92, era o melhor time, né? Era o Reggio no gol, o Oscar no Vink, Alexandre Torres, Jorge Luiz, tinha o Cassio, o Eduardo também na lateral esquerda, era Luizinho, o Tantanilha, Giovanni, eu e o Bismarck, aí era Edmundo e Bebeto, o ataque, esse time, onde nós íamos, nós ganhávamos, entendeu? Esse time para mim, que... Bismarck foi meu jogador no Caximã. Putz, lá ele também é ídolo, né? O tempo jogava, como ele servia, como ele botava os caras na cara do gol, ele, ele, eu fui para lá em 98, em 97, ele tinha sido o jogador que mais deu assistência no campeonato, no Paine, de 97, em 98, ele também deu, eu não me lembro se em 98 ele repetiu. E você jogou com o PC Caxim, no Flamengo também? Joguei no Flamengo, no Flamengo, ele que me deu o apelido de Duster Hoffman. Duster Hoffman, não é? O dia que ele chegou no Flamengo, ele falou, a gente já se conhecia antes, né, do futebol de salão, mas aí, quando chegou no Flamengo, que ele, que ele, me apelidou, ele pegou até hoje, ele só me chama de Duster Hoffman até hoje. Muito parecido, muito parecido, impressionante, assim, né, é, 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 é impressionante. Eu fui, eu fui um dia assistir um filme do Duster Hoffman, ali na Tijuca, eu e minha esposa, e tinha uma, uma foto do Duster Hoffman, de papelão, alto, assim, né, quer dizer, alto, ele não é alto nem eu, então é do meu tamanho. E eu, na bilheteria, e quando eu olhei, tava todo mundo me olhando assim, ó, assim, abismado, eu falei, epa, não sou ele, eu falei, eu não sou ele, tá legal? Sem brincadeira, eu fiquei assim, todo mundo me olhando, como, pela semelhança, eu achava que eles tavam pensando. E depois teve outro problema em Dubai, eu tô numa loja, e o cara tava me seguindo da loja, e eu mudava de fileiro, e o cara me ia atrás de mim. Aí eu peguei, e fui lá falar com ele, vem cá, você que tá achando, olhando pra mim, você é o Duster Hoffman? Eu falei, que Duster Hoffman? Eu pensei que ele tava pensando, que eu ia roubar alguma coisa na loja, sabe, e ele atrás de mim, aí, mas você não é o Duster Hoffman. Duster Hoffman, José Mário, quem foram os seus grandes parceiros no meio campo? Parceiros de... Meio campo? Rapaz, vai faltar alguém. Assim, eu joguei, primeiro, no Bom Sesto, com o Gibira, que pra mim, era o, chamado até o príncipe, eu joguei com o Fifi, eu joguei com o Fifi, aí, ditinho, aí vou pro Flamengo, jogo com Liminha, pra mim, como assim, um cara que eu copiava muito, Liminha, Carla Roberto, Gerson, e aquele jogador, Ardiles, eram jogadores que eu tinha como, cópia, eu tentava imitar bastante eles, aí vai pro Vasco, com o Fluminense, jogo com o Mário Sérgio, Rivelino, aí vou pro Vasco, Dirceu, Zanato, é muito jogador, muito jogador bom, e fora isso que eu joguei contra, a Demi Daquia, Dirceu Lopes, não, não dá, não dá pra falar, é muito jogador, vou listar aqui uns 300. André, faz uma pergunta aí. Eu tô diante aí de duas lendas, né, do futebol brasileiro. Verdade, isso é verdade. O Zé Mário, eu só tive o prazer de ver como técnico, infelizmente, não vi como jogador, porque já tinha, tava parando, né, e o Willian, eu peguei, a carreira toda do Willian no Vasco, foi um jogador extraordinário, aquele meio campo clássico, que distribuía bem a bola, armava. Você acha que o grande parceiro dele foi o Bismarck? Eu acho que sim, acho que foi o Bismarck, foram contemporâneos, um jogador sorato também, da mesma época, né, era um time maço, era o tempo que a gente ia ao Maracanã pra ver a Selle Vasco. Vasco era um time que disputava tipo. Os baixinhos, né? Os baixinhos. O vídeo era mais finalizador, né, eu falo pra ele que no vídeo dele, a metade do teu gol, eu tô aí. Até um abraço pra ele, pro seu Faria, o pai dele que tá se recuperando aí, a força aí, a família aí. E o grande técnico que você teve? Isso é problema, né? Pra você, sem essa maneira de eu perguntar. Cara, assim, eu não gosto, eu não fico em cima do molho, assim, eu pego, assim, as coisas boas de todos os treinadores. É. Mas, assim, eu vou falar, eu tenho um carinho especial pelo professor Nelson Royer. Né? Porra! assim, eu trabalhei com o Vanderlei, com o Lopes, que me subiu, com o Zéu Santana, enfim, mas eu tenho um carinho especial pelo professor Nelson Royer. Foi campeão, né? Foi o título de 89, ele me bancou, ele já vinha do Fluminense, foi campeão 83, se não me engano, brasileiro, foi o Fluminense 83 de 84. Enfim, eu tenho um carinho especial por ele. O que me levou pra fora, foi a primeira vez, foi o Lanceta com o treinador Jorge Vieira. Eles estavam no Iraque, se preparando a seleção do Iraque pra ir pra Copa do Mundo, e tinha a Copa do Golfo. Aí, o Iraque resolveu levar pra Copa do Golfo Sub-23. E aí, eles me indicaram pra dirigir a Sub-23 do Iraque. Muito amigo. No auge da guerra em Irã-Iraque, eu em Bagdá, brigando com o Dey, filho do Saddam Hussein. Rapaz, foi assim, graças a Deus não caiu nenhuma bomba onde eu estava, caiu bombas perto e que diziam que era o próprio Saddam que jogava a bomba ali pro povo se inflamar contra o Irã. Pessoas brasileiras que eram donos das bombas, porque o brasileiro que vendia as bombas pra lá, uma fábrica de bomba que tinha em São Paulo, né? Então, eles mesmos falavam isso aí. E eu chamei, eu dei de idiota, mas o idiota era eu. Dentro de Bagdá, chamar o cara idiota, ele podia me mandar me matar e... Assim, foi a primeira vez que eu fui pra fora do Brasil, foi por aí. Aí depois eu vim pro Brasil, fiquei três meses, que eram três meses de contrato. Aí, eu falei, aqui não vou ficar mais, né? Vim embora e o Lanceta de novo me indicou pro Alain. Aí, do Alain em diante, aí eu fiquei muito, eu vim aqui, ficava dois meses, três meses, voltava pra lá, ficava... Ficava temporada, vinha de férias, voltava, fiquei mais tempo lá do que aqui. Quantos anos, eu fui pra lá primeiro em... Nem sei mais, setembro, 83 eu parei, 89 eu fui, 89 eu fui, depois fiquei até, bem pouco tempo. Eu vim e voltava, trabalhei no Internacional aqui, no Figueirense, mas vinha pra lá, trabalhava muito lá, porque lá me complementava, sabe? Porque lá você era professor, eu ensinava muito as coisas, você precisa ensinar como bater na bola, como se posicionar, como gerar o corpo, entendeu? E fora do campo também, muitas coisas a gente fez lá fora do campo, de... regras de conduta, regras de treinamento, como se montar um depósito de futebol, entendeu? Eu fui por esse caminho, e eu gosto disso aí, né? Então, foi bom demais pra lá, eu preferia trabalhar fora do que aqui dentro. Isso me fez perder muito o meu trabalho aqui dentro, o meu mercado de trabalho aqui dentro, né? É. Quando eu vim pro Internacional, a primeira pergunta que me fizeram na imprensa foi, você tá atualizado pro futebol, você não, porque aqui tá jogando com duas bolas e com 15 de cadaralho, eu não sabia. Aí, os caras, não mudou o futebol aqui não? É o mesmo que joga lá fora? Ah, então eu tô atualizado. Porque lá fora a gente só vê a Europa. Eu não via Campeonato Brasileiro, só o Campeonato da Europa. Todos os países da Europa, né? que eu particularmente não suportava, né? Você vê Campeonato Português é uma droga. Você vê Benfica e um, acabou. Você vai ao Campeonato da Holanda, você tinha a Jax e o outro lá, o PSV, o resto você não vê, não tem coisa onde ver. Você vê o Campeonato Espanhol, você vê os times bons, Barcelona, mas você vai ver lá os caras do meio da tabela, você não consegue ver, assim na Inglaterra. Então a gente via tudo e a gente sabia o que era bom, o que era ruim. Aí eu brinquei com o cara, não, tá jogando com duas bolas aqui, eu não sabia. É, mas isso aí realmente é uma coisa que falam. E ele não chegou, você não chegou a ser tanto lá como treinador ou foi? Não, não, só na categoria de base. É, é. Mas o que vocês acham quando ouvem falar isso? E às vezes a gente ouve, eu vou citar o nome aqui, mas é porque o que a gente mais ouve até e eu fico na dúvida. Quando fala assim, ah, o Luxemburgo tá desatualizado. O que é que é estar desatualizado? A pessoa não pode saber exatamente o que todo mundo tá fazendo, como tá comendo. O que é que é isso, né? Isso é bobeiro, isso é bobeiro. Isso foi o pródigo, sabe? É querer menosprezar as pessoas, os treinadores brasileiros, né? Como fala assim, os treinadores brasileiros do passado não sabiam nada porque os jogadores tinham DNA. Eu sou do passado, aprendi muito com Pinheiro, Major Morir de Carvalho, Alfredo Abraão, Paulo Emílio, Trabalhini, Zagallo, Jobé, Mário Juliato, Giedi Lameiro, todos os meus treinadores me ensinaram. Aí às vezes a gente pergunta assim, qual foi o melhor treinador? Eu não digo qual foi o melhor treinador, eu falo porque cada treinador me falou uma coisa importante naquele momento que eu precisava. Isso que é o mais importante. Você fala, receber a informação naquele momento que você mais precisava. Então, eu recebi muitas informações que eu precisava naquele momento que eu estava jogando e que foram importantes. Então, todos os treinadores me acrescentaram muito e eu levei para a minha vida como treinador muitas dessas informações e me dei bem. Você vê minha carreira como treinador, todas elas têm um título. Em cada curso que eu passei, lembra, lembra. Lembra esses títulos para a gente? Por exemplo, como jogador eu ganhei todos os clubes que eu passei. Até na portuguesa, que não ganhava nada, eu ganhei pelo menos a Copa Itaú, que foi uma Copa Internacional. Foi time do Rio, time de Portugal, tinha São Paulo e a gente ganhou. Aí no mundo árabe, eu cheguei. No Iraque, a gente foi uma seleção, se disputar uma Copa Árabe com o Sub-23, a loucura. Os outros, a Arábia Saudita e Kuwait, tinham timaços, que foram para a Copa do Mundo também, não tinham condição. Aí eu fui para o Alain, o Alain não ganhava 20 anos um título, eu ganhei a Copa da Federação. Aí saí do Alain, fui para o Arabi, ganhamos tudo no Arabi. Tudo a gente ganhou no Arabi naquele ano. Só fomos vice da Copa Árabe ou Asiática, não me lembro bem, uma das duas. Aí saí para o Riad, que era um time que era sexto lugar, obrigado para não cair, a gente foi campeão da Copa do Rei e vice-campeão nacional. Um time de médio para baixo. Aí saí para o Xabá, campeão. Todos os clubes que eu passei lá foram campeões. é muito título, muita passagem. Até um time que estava em último lugar no campeonato e a gente conseguiu sair da zona de rebaixamento permanecer na primeira divisão que eu fui. Aqui no Internacional a gente foi, pelo menos no Chile, ganhamos a Copa lá no Chile. Agora, Nelsinho Rosa, fala dele aí. Tu acha que ele teve uma importância grande nesse título, por exemplo, do Vasco? Porque ele mudava um jogo, uma estratégia. Ele, assim, era um cara muito respeitado, sempre foi um cara, era uma pessoa muito educada e entendia muito de futebol. E aí se comparei, ele sabia usar a característica do time, do que o Vasco tinha. O Vasco tinha um papel danado, tanto em 89 quanto em 92. Tinha o Tato, tinha o Andrade que veio do Flamengo, enfim, e ele sabia usar esses caras todos. Então, esse é o segredo do treinador. Você dentro do vestiário, você sabe a hora de você dar bom, tem um, outro você tem que chamar aqui no ouvido. então você saber levar. Porque o dia que o jogador não quiser correr por você, já era. Entendeu? Então existe essa situação. Existe, né? Não tem jeito. Não vai ser hipótica que ele não fala. É um ciclonismo, né? De treinador, comissão técnica, jogadores, para as coisas caminharem, diretoria, para as coisas caminharem para você chegar no seu êxito. Então, eu sim fui muito importante nisso. Era uma pessoa muito calma, mesmo nas horas mais tensas, sempre dando as informações corretas, entendeu? Fazendo a mexida certa, sabendo a hora de mexer. E você tem noção de como você é querido pela torcida do Vasco? Tem, né? Cara, assim, todas as coisas que eu gosto, as pessoas sempre falam coisas boas, enfim, eu tenho um carinho muito especial, né? Pelo Vasco, toda vez que eu vou assim, não vou sempre a salva no ar, mas quando eu vou assim, eu sinto, bate uma pulsação maior dentro de mim, até por pesa, não só por ter jogado ali, porque com 15 anos cheguei ali, fiquei sete, oito anos embaixo da arquibancada, morando ali, ali eu morei. Caramba, né? Entendeu? Então, é uma mistura de profissionalismo com uma casa, onde você comeu, onde você dormia, onde você conversava com outros amigos que vinha de outros estados, enfim, então, é uma coisa especial, entendeu? E a tua família, como é que você se comunicava com ela, como? Ah, era telefone, a cobrava pro vizinho, se ficava orelhão, então a gente jogava aquela água lá pra fazer aquela ligação direta no... naquele orelhão, e quando você era campeão, como é que você ligava, como é que era essa... assim, graças a Deus, principalmente na categoria de base, assim, a gente tinha uma dificuldade financeira, né, porque na base, antigamente, não tinha ajuda de custo como é hoje, enfim, né, e eu era um cara privilegiado porque eu pegava várias seleções, o Bismarck, outros jogadores, eu pegava várias seleções de base, então ia CBF, toda vez que você viajava, eu irei, quer passagem, pô, quer uma passagem pra Cuiabá, irei de volta, pode chegar, realmente, chegava no aeroporto, já, aquele bilhete da Transbrasil, né, pode fazer propaganda, já acabou, dali mesmo, o Paulo Dutra, que é o nosso coordenador, superior na época, dali mesmo, o Vasco, me ligado, tava lá em Cuiabá, já tô indo, tô pegando a minha folga, aí voltava, então tinha, assim, um privilégio de ver minha família, não fiquei muito tempo sem ver, né, ficar muito distante, né, mas eu tive esse privilégio aí, durante a magônia. E no Vasco, você foi pra onde? Em dezembro, dia 31 dezembro de 94, acabaram meu contrato, ou seja, eu tinha 55% do meu passe, o Vasco 45, né, que tava fixado na federação Valor do Passe, e chegou em dezembro, o Cléber Leite, quando ele ganhou a eleição, ele tocou, ligou pra minha casa, não tinha celular na época ainda, ligou pra minha casa, umas 11 horas da noite, minha esposa atendeu o telefone, falou, Cléber Leite, não, eu não quero atender não, Cléber Leite, não atende aquele, não quero não, eu fui atender. Fala, presidente, parabéns aí, e tal, pelo, pela progista aí, sucesso aí, na residência do Flamengo, ele falou assim, oi, nós já temos a copa do teu contrato aqui, meu nome da lista é o teu, né, e a gente vai investir. Ou seja, o Flamengo foi, depositou o dinheiro na federação, e depositou o meu dinheiro. o Flamengo foi, eu olhei pro meu irmão, eu olhei de cabeça pra baixo, porque o valor tava em dólar, que a moeda não servia no Brasil, caramba, o que me deu um desgaste, ganado, essa época me deu um desgaste, enfim, eu olhei, queria me vender pro Beto Zin, do Guarani também, era bom pra caramba, de Jaumim, amoroso, ilusão, ou seja, aí eu fui pro Guarani, né, joguei seis jogos pelo Guarani, acho que a gente ficou lido ainda lá, só que o Flamengo foi atrás de novo, aí fez uma negociação com o Beto Zin, na primeira situação, Beto Zin tava com o lado que o Igor, daqui a pouco ele tava com o pessoal do Flamengo, aí eu vim pro Flamengo, maior prazer ter jogado no Flamengo, joguei no Feminenses 96, a identificação é com o Vasco, não tem como, todo mundo, maior prazer ter jogado, por muito tempo, o Vasco cria filmes, a gente profissional daquele tempo, a gente criava vínculo, eu fiquei três anos no Flamengo, quatro no Vasco, não tem como não ter um vínculo, muita coisa, muita coisa, e conta pra gente, já encerrando aqui, aquela emoção que ele falou do Maracanã, de você chegar no Maracanã com geral, com bandeira, com instrumento, 200 mil pessoas quase, os personagens todos, que a gente fala muito do jogador, mas são muitos personagens mesmo, até jogadores, torcedores, como é que era essa fase espetacular? Pelo menos no meu tempo, a gente se preocupava muito com a torcida, a gente chegava no Maracanã, querendo saber se estava cheio, se tinha público, o que ia acontecer, como é que era o murmurinho da torcida, a gente tinha essa sensação, a gente tinha um comprometimento com a profissão, mas também tinha com o clube e com a torcida, pelo menos todos os times que eu joguei, a gente pensava assim, a gente nunca entrou em campo simplesmente para ganhar um jogo, não, a gente pensava em se apresentar bem, em jogar bem, que a torcida apoiasse, que vibrasse com aquele negócio, então eu acho que o Maracanã, infelizmente, mudou muito, aquela tirou a geral ali, perdeu muito, eu acho que aquele calor da geral ali, aquele grito da geral, empolgava a gente, O que o futebol representou para a sua vida? Vou falar primeiro, o futebol, tudo na minha vida, tudo que eu tenho na minha vida foi de futebol, eu agradeço ao meu pai, que me obrigou a ser jogando futebol, agradeço a todos que participaram dessa minha vida, me ajudando, não só treinador, mas jogadores, todas as comissões técnicas, porque futebol não é só treinador e jogador, tem todo um aparato, que ajuda muito no dia a dia, nas horas que antecedem gol, agradecer bastante, eu não sei viver sem futebol, não sei fazer nada sem ser futebol, tudo para mim até hoje foi dentro do futebol, e agradeço bastante, tenho o orgulho de ter jogado na melhor época de todos os tempos, nunca mais vai acontecer que ter tanto jogador bom junto, eu joguei contra Cruyff, Beckenbauer, joguei contra Paulo Cella Caju e a favor, joguei contra Zico e a favor, joguei contra o Roberto e a todo mundo, joguei contra e a favor, então, eu não tenho assim, eu acho que eu não tenho adjetivo para falar o que o futebol representou na minha vida. Ficou lindo demais, e você William? Nós estamos aqui hoje, quase o quê? Né? Zé já por ele jogou tantos anos, já por ele jogar, quase 20 anos também, então, aqui que está com futebol, então, eu agradeço a minha família, meu pai, a gente, o primeiro lugar, todas as pessoas que me ajudaram nessa trajetória, né? Técnicos, supervisores, amigos, porque o futebol me deu tudo, isso aí, a gente está reunido hoje, tantos anos depois, é o futebol. eu dei esse autógrafo lá no Japão, aí o garoto falou assim, um menino, aí ele falou, o que é isso aqui? eu falei, aqui está escrito Mário, ele falou assim, mas parece muito com seu nariz, um menino, japonês, tudo.